Música Tudo sobre aviões de combate. Proteção aérea dos porta-aviões. Música 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 Em 4 de janeiro de 1989, dois caças F-14 Tomcat da Marinha Norte-Americana que patrulhavam a costa da Líbia foram atacados por dois MiG-23 Flogger. Os dois MiG foram abatidos. O vapor circunda o porta-aviões enquanto a tripulação do convés prepara a decolagem do Tomcat. O piloto e seu oficial de interceptação de radar cumprimentam-se mutuamente. Os dispositivos de pós-combustão soam com toda a potência das suas 20 toneladas de impulso. Música Em apenas 3 segundos o Tomcat decola do porta-aviões passando de 0 a 250 km por hora cumprindo sua principal missão, a de proteger o seu porta-aviões. Uma missão compartilhada com os F-A-18 Hornet e os F-8 Crusader da Armada Francesa e os Sea Harrier da RAF, além da contribuição de outros países. O grupo de batalha de um porta-aviões é a unidade militar mais poderosa nunca antes reunida. Mas em tempos de guerra, seu poder e sua versatilidade convertem o grupo de batalha num alvo preferido. Tornando a defesa do porta-aviões a prioridade da esquadrilha aérea. Quanto maior é um porta-aviões, mais limitada será a sua esquadrilha aérea. O ideal seria que todos fossem aviões de ataque, já que o porta-aviões é uma arma ofensiva. Na realidade, uma importante parte da esquadrilha aérea tem de ser reservada para a defesa do próprio porta-aviões. O principal recurso defensivo de um porta-aviões da Marinha Norte-Americana é um ou dois esquadrões de Tomcat, complementados com até três esquadrões de Hornet. O Hornet é um caça de combate aéreo com uma impressionante agilidade, podendo realizar missões a ar solo. Um dos caças multifunções embarcados é o Sea Harrier da Royal Navy. Ainda que basicamente seja um reator de ataque, o francês Super Etandard também pode atuar como um importante caça defensivo. Os porta-aviões da Aeronaval costumam ser defendidos pelos veteranos F-8 Crusader, um exemplar criado nos anos 50 e que em breve será substituído pelo Rafale M, um caça multifunção do século XXI. Do momento em que os aviões se lançaram ao mar, foram utilizados na proteção de suas bases flotantes. Os primeiros porta-aviões como o americano USS Saratoga, lançado em 1925, transportavam primitivos caças biplanos de reconhecimento. Durante a Segunda Guerra Mundial, para proteger os comboios de provisão, a Grã-Bretanha realizou experiências com os caças Hurricane embarcados em suas naves mercantes. A Segunda Guerra Mundial mostrou ao mundo o incrível poder dos porta-aviões como arma ofensiva. O ataque japonês a Bill Harbour, em 1941, fez com que os Estados Unidos entrassem na guerra. Nenhum dos seus seis porta-aviões encontrava-se no porto, sendo que no ano seguinte resistiriam aos combates. O melhor caça naval norte-americano de 1942, no combate contra o Zero, era o Grumman F-4F Wildcat. Em maio de 1942, travaram-se grandes batalhas navais no Mar Coral, como também em Midway, no mês seguinte. Os Zero, Wildcat e Buffalo protagonizaram muitos combates para proteger seus porta-aviões dos torpedos lançados pelos bombardeiros. Em 1943, a má sorte se voltou contra o Império do Sol na sede. Os caças americanos que substituíram o Wildcat e eram superiores ao Zero, foram o F-6F Hellcat e o Vought F-4U Corsair. Os Hellcat e o Corsair aniquilaram os aviões japoneses que atacavam seus porta-aviões. Às vezes, os ataques japoneses atingiam seus alvos. Pilotados por um fanatismo desesperado, os kamikazes ou bombardeiros suicidas eram difíceis de ser evitados. Como consequência, muitos navios aliados foram afundados no final da guerra no Pacífico. Os caças embarcados também apoiaram o avanço das tropas americanas. Pouco depois da Segunda Guerra Mundial, os reatores passaram a dominar a aviação embarcada. O McDonnell F-2H Banshee foi um dos primeiros caças à reação embarcados da Marinha Norte-Americana. Nos anos 50, o supersônico F-8U Crusader foi o principal caça de defesa aérea da U.S. Navy. Durante a Guerra do Vietnã, o Phantom, com um pesado armamento de mísseis e um sofisticado radar de controle de disparos, combinado a uma excelente preparação dos seus pilotos, foi superior aos MiG Norte vietnamitas. Poucos aviões têm o sucesso do Grumman F-14 Tomcat. Hollywood deu-lhe o glamour e sua tripulação respeito. Por mais de 20 anos, o Tomcat foi a ponta de lança defensiva dos porta-aviões norte-americanos. Apesar de ser um modelo bastante antigo, seu excelente radar e sua incomparável combinação de armas AR-AR o converteram no melhor interceptor naval do mundo. Em 1974, foi substituído pelo Phantom, que, como Tomcat, é um poderoso caça-bimotor. Nas versões modernas dos Tomcat, os problemas do seu turboventilador TF-30 foram solucionados com grupos eletrogênios mais seguros. Para as missões de interceptação a longa distância no mar, são necessários dois tripulantes, o piloto e o oficial de interceptação de radar. A principal qualidade do Tomcat é a sua função de rápido interceptor, capaz de decolar do porta-aviões para combater o inimigo distante dos barcos mais vulneráveis. Sua missão é proteger o grupo de batalha dos porta-aviões, constituído por cruzeiros, destróias e outros barcos, incluindo ainda submarinos que formam como um círculo protetor em torno do porta-aviões. O Tomcat foi projetado para enfrentar todo tipo de ameaça, Ainda que seus principais alvos fossem os pesados bombardeiros soviéticos de longo alcance, armados com mísseis de cruzeiro antibarcos, o Tomcat teria que demonstrar sua capacidade para atacar alvos menores com maior capacidade de manobra. Ainda que isso incluísse mísseis de cruzeiro e poderosos caças de escolta. O Tomcat provou sua eficiência para um combate aéreo a curta distância, atacando os caças líbios nos anos 80. Uma nova arma amplia o raio de ação do Tomcat, o míssil RR Phoenix, com uma surpreendente capacidade, 450 quilos em peso e um alcance de 150 quilômetros. Nos ataques simulados, os Phoenix abateram um avião teleguiado que voava a mate 2.8 a 25 mil metros de altitude e um outro do tamanho de um míssel que voava na velocidade do som a menos de 15 metros da superfície da água. Em outra simulação, os Tomcat detectaram um avião teleguiado que voava a mate 1.5 e a 250 quilômetros. O Phoenix foi lançado a 200 quilômetros, atingindo o alvo a 135 quilômetros. Um ponto-chave da sua capacidade de combate é o potente radar AWG-9, que pode detectar e seguir dezenas de alvos a mais de 300 quilômetros e ainda atacar simultaneamente seis aviões inimigos num raio de até 150 quilômetros. Os Mísseis Sparrow e Sidewinder, de médio e curto alcance, respectivamente, completam o armamento do Tomcat. O F-14 também tem uma capacidade limitada de ataque ar solo, lançando bombas não guiadas. A flexibilidade do seu conjunto de armamento e o seu impressionante radar converteram o Tomcat num poderoso interceptor naval. Com o final da Guerra Fria, o número de esquadrões de Tomcat embarcados em cada um dos porta-aviões da Marinha Norte-Americana passou de 2 a 1. No entanto, a capacidade de um único esquadrão de Tomcat para enfrentar qualquer ataque aéreo contra os porta-aviões continua imbatível. Operando junto ao Tomcat na proteção dos porta-aviões, está outro produto Grumman, o E-2 Hockey. Conhecido como Hammer por seus tripulantes, o E-2 atua como os olhos da frota, controlando e alertando imediatamente do ar. No meio dos reatores embarcados, o Hockey, propulsado por hélices, parece fora de moda. No entanto, é um dos aviões mais importantes da esquadrilha aérea do porta-aviões. Durante as operações, o E-2 é o primeiro a abandonar a coberta e o último a voltar. Nos momentos mais perigosos do ar e em todas as horas, o Hawkeye estará vigiando. Seu ponto-chave é o radar. O APS-139, atualmente em serviço, pode detectar e se ocupar de 600 alvos volantes, sejam bombardeiros voando a grande altitude ou pequenos mísseis de cruzeiro em voo rasante. Seus sistemas passivos podem captar radares inimigos a mais de 800 quilômetros. A última versão desse radar, o APS-145, pode seguir simultaneamente até 2.000 pistas e controlar 40 interceptações, além de uma maior resistência à interferência do inimigo. Quando o E-2 detecta um alvo desconhecido, envia o Stormcat para interceptá-lo. Por um sistema de transmissão de dados, instrui os caças e o centro de informação de combate do alvo a ser interceptado. Ainda que não carregue armas, o Hawkeye dispõe de informação, sendo indispensável na defesa do porta-aviões. Atualmente, o multifuncional FA-18 Hornet é o avião de combate dominante a bordo dos super porta-aviões da Marinha Norte-Americana. Como caça de defesa do porta-aviões, o Hornet talvez não tenha um raio de ação tão grande quanto o do Tomcat, mas é muito mais ágil. A grande flexibilidade do Hornet lhe permite realizar, simultaneamente, missões ar-ar e ar-superfície. O único caça-naval britânico é o Sea Harrier e serve a bordo de três porta-aviões da Marinha Real, o Invincible, o Illustrious e o Arc Royal. Um de seus pilotos o descreve da seguinte maneira. O avião foi desenhado basicamente como um caça e por isso está equipado com mísseis. Também tem múltiplas funções. Apesar de pequeno, pode levar mísseis, bombas e canhões. E se acrescentamos um tubo, também pode reabastecer em pleno voo, aumentando seu raio de ação. Assim que temos um avião pequeno e muito eficaz, que pode cobrir qualquer necessidade, principalmente numa guerra litorânea. Para um piloto, sem dúvida, o Sea Harrier é uma experiência genial. É rápido, pode lançar bombas, disparar mísseis, permanecer no ar, fazer qualquer coisa. Depois de uma saída exaustiva, sempre é um desafio voltar a aterrissar num barco. Se o tempo for ruim, pode ser mais difícil que qualquer outra coisa. Num avião como este, o piloto que descuidar correrá o risco de se espatifar. Para decolar, o Sea Harrier conta com a ajuda de um trampolim de esqui no final do convés. Ao contrário da maioria dos porta-aviões convencionais, os britânicos não têm catapultas nem cobertas de voo anguladas. Entre os aviões de combate, o Sea Harrier é praticamente o único capaz de decolar e aterrissar verticalmente graças às suas quatro palancas de empuche. Como disse um piloto de provas de um Harrier, é melhor frear antes e depois tentar aterrissar que fazer o contrário. Pouco depois de entrar em serviço com a Fleet Air Arm, o Sea Harrier foi enviado para o combate na Guerra das Malvinas em 1982. Nas perigosas condições do sul do Atlântico, o Black Death abateu mais de 20 aviões argentinos sem sofrer nenhuma perda no combate aéreo. Desde então, o Sea Harrier foi modernizado. Sua última versão, o FAMK-2, tem um novo radar que lhe permite disparar a armada russa dispõe de um grande porta-aviões operacional, o Almirante Kuznetsov. Atualmente, o único avião de combate operacional embarcado é o Sukhoi Su-33 Flanker, uma versão naval do caça da Força Aérea Russa. Como seu equivalente com base em terra, o Su-33 é um eficiente interceptor de longo alcance similar ao Tomcat americano. Mas sua grande capacidade de manobra também o converte em um dos melhores caças de combate à curta distância do mundo. As modificações realizadas no Su-27 da primeira geração incluem um gancho de detenção, asas e cauda dobradas. Ainda que parte da sua tecnologia seja antiquada, o Su-33 é um rival digno para os últimos caças navais ocidentais. A defesa aérea dos porta-aviões franceses Clemenceau e Fock está a cargo do veterano F-8 Crusader, um caça que serviu na aeronaval desde os anos 60. Mesmo modernizado, sua capacidade de defesa de um porta-aviões nos anos 90 parece inadequada. Um exemplo é a falta de um radar de visão inferior combinado com mísseis modernos de alcance além do campo visual. A favor do Crusader estão sua capacidade de manobra além do afeto e da lealdade dos seus pilotos. O melhor substituto do Crusader é o da Sun Rafale M, um caça multifunções que levará a aeronaval ao século XXI. Podendo ser equipado com até oito mísseis Mika, será o caça naval mais ágil e capacitado ao entrar em serviço no início do próximo milênio. Os caças embarcados precisam ser capazes e devem estar preparados para enfrentar um grande número de ameaças, seja um único atacante a grande velocidade e baixa altitude ou um ataque a grande escala de bombardeiros armados com mísseis de cruzeiro. O estado de alerta dos caças do porta-aviões dependerá da ameaça. Quanto maior a ameaça, maior será o estado de alerta de alguns caças prontos para decolar em 60, 15 e 5 minutos. Em áreas de grande ameaça, como as que podiam ser encontradas no Mar do Norte, se a Guerra Fria tivesse eclodido, os porta-aviões estariam em alerta máxima e os Tomcat e Hornet decolariam para interceptar os aviões não identificados captados pelo radar. Nas zonas de maior perigo, duplas de Tomcat estariam continuamente no ar e sobre a ameaça, montando Bar Cap, ou seja, patrulhas aéreas de proteção em combate. Junto aos Tomcat, um ou dois Hawkeye patrulhariam esquadrinhando o espaço aéreo num raio de centenas de quilômetros ao redor do grupo. Os caças patrulham totalmente armados e prontos para disparar. Os porta-aviões da Marinha Norte-Americana têm diferentes níveis de alerta. Em algumas situações, se pode ver um par de Tomcat em alerta 5, armados e com depósito cheio no convés, prontos para decolar em 5 minutos. Outros caças podem estar em alerta de 60 ou de 15 minutos. Necessitam reabastecer, equipar-se e uma checagem final antes do voo, enquanto o piloto e seu oficial de interceptação de radar recebem as instruções sobre possíveis ameaças. A maioria das ordens da missão é dada pelo comandante do grupo, normalmente um contra-almirante, que tem seu controle de comando a bordo do porta-aviões separado do resto do barco. Na época mais crítica da Guerra Fria, os super porta-aviões da Marinha Norte-Americana eram os barcos de guerra mais protegidos e que jamais cruzaram os mares. A Marinha Norte-Americana desenvolveu o conceito de defesa por capas para proteger os super porta-aviões de um ataque soviético composto de aeronaves, barcos e submarinos armados com mísseis. Protegendo a zona exterior das defesas do grupo de batalha está o F-14. No estado de alerta máximo, duplas de F-14 montam patrulhas de combate aéreo a 350 quilômetros do porta-aviões. O poderoso radar do Tomcat pode seguir 24 alvos ainda que os caças voem a grande altitude e os alvos realizem voos rasantes sobre o mar. O F-14 pode simultaneamente atacar múltiplos alvos com suas armas. Os mísseis Phoenix de longo alcance, cada um com 150 quilômetros, ampliam as defesas do porta-aviões em mais de 500 quilômetros. O primeiro aviso de um ataque soviético com mísseis contra o porta-aviões seria dado pelo E-2 Hawkeye. Voando a uma altitude de 8 mil metros, no limite do perímetro defensivo, o radar do Hawkeye pode detectar aviões inimigos a mais de 800 quilômetros do porta-aviões. como caça, a principal missão do Hornet é ocupar o vazio na barreira defensiva. orientado pelo Hawkeye, pode interceptar qualquer avião que tenha despistado as patrulhas dos F-14. Ainda que menor e com alcance inferior ao do Phoenix, o An-Han é um valioso complemento para as defesas dos porta-aviões. A proteção interna equivale às armas lançadas dos barcos. Mísseis superficiar lançados por barcos de escolta, canhões como último recurso da defesa, além de iscas e contramedidas eletrônicas para confundir os sistemas de orientação dos mísseis. durante a guerra das Malvinas, o míssel superfície-ar naval britânico demonstrou sua eficiência mortífera abatendo três aviões argentinos. Os canhões de fogo rápidos são o último recurso usado na defesa do porta-aviões. Os CIWS, ou sistemas de armas a curta distância, em geral, canhões falanques de 20 milímetros guiados por radar, protegem o grupo num raio de até 2 quilômetros. A demonstração mais gráfica do poder dos caças embarcados foi a guerra das Malvinas. A invasão das ilhas pela Argentina em abril de 1982 provocou uma contundente e imediata resposta da Grã-Bretanha. Uma força expedicionária da Royal Navy partiu para o Atlântico Sul a mais de 12 mil quilômetros de distância. Sua missão? Recuperar as Malvinas. Os dois porta-aviões HMS Hermes e o HMS Invincible lideravam a frota. Ambos embarcaram um total de 20 Sea Harrier recém-incorporados ao serviço para proteger a força expedicionária. Os britânicos seriam superados numericamente numa proporção de 5 para 1 pela formidável aviação argentina composta pelo Super Etandar, Mirage e Skyhawk. Enquanto a força expedicionária avançava para o sul os Sea Harrier aumentaram o ritmo de treinamento preparando-se para a batalha que se seguiria. O chefe da força expedicionária comandante Sandy Woodward colocou sua frota a leste das Malvinas mantendo-a afastada ao máximo da aviação argentina. Os Sea Harrier intensificaram suas patrulhas de combate aéreo. A batalha para recuperar as ilhas começou com o ataque britânico à base aérea da capital Port Stanley. Os argentinos subestimaram a capacidade dos Sea Harrier pelo que pagaram um alto preço. No dia 1º de maio os Sea Harrier derrubaram quatro caças num combate aéreo. E no dia 21 de maio abateram outros dez aviões que tentavam impedir o desembarque britânico. Mas o fogo antiaéreo argentino também abateu dois Sea Harrier que realizavam missões de ataque. Em junho os ingleses venceram a Batalha das Malvinas graças ao Sea Harrier. Operando em difíceis condições destruíram ao menos uns 20 aviões argentinos. Com razão que na Argentina seria apelidado de A Peste Negra. Oito anos depois do seu primeiro encontro com caças libaneses em 1981 os Tomcat da marinha norte-americana decolaram novamente. O líder libanês coronel Gaddafi há muito afirmava que o Golfo de Sidra formava parte das águas territoriais da Líbia. Os Estados Unidos desafiaram esta declaração estacionando no Golfo porta-aviões John F. Kennedy em nome da liberdade de navegação em águas internacionais. Formava-se o ambiente para uma possível confrontação. Na manhã de 4 de janeiro de 89 dois Tomcat do esquadrão de caças VF-32 conhecidos em código como Gipsy realizavam uma patrulha de combate aéreo quando foram avisados por um Hawkeye de um possível contato. Dois MiG-23 libaneses dirigiam-se a eles. A seguir veremos a reprodução desses fatos. voltas. 30,000 feitos. Roger that. Level off here. So the bogeys jinx back into me for the fourth time I'm coming back starboard. Come back port now. Port 27 miles. Bogeys at 7,000 feet. Port 5. Bogeys 135 50 angels 16. . 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 6 miles, 6 miles. Alley 2, to Alley 2. Turn it into me. Roger that. 5 miles. 4 miles. Okay, he's got a missile off. Take it right. Good hit, good hit on one. Roger that. A kill, good kill. I've got the other one. Switch back, Stu. Switch back, Stu. I've got a bucket. I've got the other one. Coming hard, Stu. Don't fucking shoot him. I don't got a cone. Got the second one. I got the second one on the nose right now. Hey, I'm high cover on you. Get a fox, get a lock him up. Lock him up. Ben, shoot him, fox too. I don't have a fucking cone. So what? Good kill, good kill. Hey, good kill. I'm going to get it. I'm going to get it. I'm going to get it out of the second one. Okay, my soul. Head north. Head north. Okay. Third side, high. I'm coming down hard. Roger. Roger that. This is going north. Let's go down low. Out of decks. On low, 500 knots. Let's get out of here. They do this. Os porta-aviões são fortalezas móveis flotantes capazes de projetar um imenso poder aéreo em todo o mundo. A missão dos caças embarcados é proteger essa potência de fogo. Operando do pequeno convés de um porta-aviões e frequentemente em condições precárias, os caças navais garantem ao porta-aviões a realização da sua principal missão, o domínio do alto-mar. O domínio do pequeno convés de um porta-aviões, o domínio do alto-mar.